Fala minha rapaziada, e aí como é que vocês estão? Cara, eu tenho que aqui resolver uma questão com vocês, que ontem na live eu fui na emoção e acabei não lendo um trecho muito importante da questão, então vou aqui corrigir esse gabarito com vocês, até editei essa parte da live pra fazer esse vídeo aqui a parte, tá bom? Pra gente poder falar dessa questãozinha aqui, a questão 15 da EAR, porque olha só galera, ele fala ao inserir x meios aritméticos, eu não li essa parte, eu tratei essa questão apenas como x termos da PA, e não é assim. Então olha só, se eu tô inserindo x termos aritméticos, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter um termo que é o A1, e o A1 realmente tá dado aqui que vai ser 1. E aí eu vou colocar x meios aritméticos aqui, ó, entre esses caras, tá bom? E quem vai ser o meu último termo? Vai ser o termo AX mais 2, porque se eu coloquei x meios aritméticos aqui, aqui eu vou colocar então A2, A3, A4, até o AX mais 1, porque AX mais 1, porque já tava no 1 aqui, né? Então eu tô começando a contagem no 2. Então vai ser o termo A2, A3, A4, A5, até o AX mais 1. Se eu contar do 2 até o X mais 1, eu tenho exatamente x termos. E quem vai ser AX mais 2? AX mais 2 vai ser x ao quadrado. Aí sim vai valer também aquela propriedade que eu coloquei. qual é a propriedade? Se eu tenho aqui AM e eu tenho AN, sendo que M e N são números naturais, não nulos, o que é que eu posso falar, galera? Eu posso ir também, preciso que o M seja maior do que o N. A razão da minha PA vai ser dada por AM menos AN, dividido por M menos N. E vai acontecer isso aqui, porque olha só, quem vai ser o meu AM? O meu AM, x quadrado. Então vai ficar aqui, ó, x quadrado. Menos o meu A1. Quem vai ser meu A1? O próprio 1. Dividido por M. Quem é o coeficiente M? X mais 2. Então eu vou colocar aqui, x mais 2. Menos o coeficiente do primeiro termo que é 1. Então menos 1. Isso aqui vai dar o que, galera? Isso aqui vai ficar x quadrado menos 1 é o mesmo que x mais 1 que multiplica x menos 1. Agora fala para mim uma coisa. x mais 2 menos 1 vai dar o que? Vai dar x mais 1. Que eu vou dividir x mais 1 e x mais 1. Então quem vai ser a minha razão? Minha razão está aqui em cima. A minha razão vai ser x menos 1. Então a gente muda o gabarito. Não é letra B. Eu dei uma vacilada feia porque eu não li aquela parte ali. Eu pensei em x termos, na verdade. Que dá gabarito letra D, x menos 1. E aí realmente nem precisaria desse 7 aqui, né? Para a gente poder fazer a conta, já sai ali a resposta com x menos 1. Show de bola, rapaziada? Então, ó, senta o dedo no like aí e se inscreve no canal para você poder apoiar o trabalho aqui do Matemática, tá? Então assim, foi na hora ali, na pressa. Acabei fazendo o quê? Acabei fazendo uma besteira, mas dá tempo da gente se corrigir aí. Também esse material está corrigido. Vou colocar tanto lá no vídeo original, quanto aqui o material com as questões e também com a resolução completa da prova, valeu? Tamo juntas. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.